Muito boa tarde. É naturalmente um gosto estar aqui hoje em mais esta iniciativa conjunta em mais esta iniciativa conjunta do ICJP e do Conselho Regional da Ordem dos Advogados do Conselho Regional de Lisboa, mais uma iniciativa que eu gostaria de saudar vivamente. Enfim, esse gosto sai fortalecido quando estou nesta mesa e também na plateia rodeado de vários amigos e de pessoas, população às quais tenho muita estima pessoal e profissional. O tema sobre o qual nós vamos refletir hoje prende-se com uma novidade do código que acabou de fazer dois anos de vigência e trata-se, como o Dr. João Maçano referiu, da conferência procedimental. É uma novidade, como acabei de referir, uma novidade no plano do CPA, não é uma novidade absoluta no ordenamento jurídico português, na legislação setorial, na legislação especial já existia e continua a existir, arrisco mesmo a dizer que nos próximos anos vai ganhar força também na legislação especial, mas adquire agora um lugar específico na lei geral administrativa, na lei geral do procedimento administrativo, que é naturalmente de saudar. E de saudar não só a sua introdução, mas também a própria expressão utilizada pelo legislador ao preterir a expressão conferência de serviços. A expressão que ainda encontramos em diversas soluções normativas especiais, mas cujo a dor agora afastou, e bem porque verdadeiramente quem conferencia no contexto desta figura, deste instituto, são órgãos, são órgãos administrativos. Portanto, também o rigor imperou nesta solução terminológica. Enfim, nesta exposição, nesta breve exposição, eu gostaria de passar em revista, gostaria de tirar uma fotografia panorâmica, digamos assim, desta figura, onde irei refletir um pouco sobre as modalidades de conferência procedimental, são várias, aquelas que se encontram previstas no nosso código, sobre a instituição deste mecanismo, das conferências procedimentais, algumas notas sobre a sua realização, sobre a audiência dos interessados, a audiência pública e os respectivos términos desta figura. Haveria depois ainda alguns problemas conectos que poderiam ser analisados, mas creio que não teremos tempo e, de algum modo, esses problemas conexos têm ligação com os temas que serão analisados no painel seguinte e, portanto, vou-me abster de os tratar, embora não possa deixar de remeter para os comentários ao novo código de procedimento administrativo, onde esses mesmos problemas se encontram tratados. Quanto às modalidades de conferência procedimental no contexto do novo CPA. Artigo 77. O artigo 77 é, de facto, absolutamente determinante nesta matéria. No número 1 desse artigo 77, o jogador enuncia os fins da figura, e já lá vamos, mas no número 2, o jogador estabelece que estas conferências procedimentais podem dizer respeito a um único procedimento ou a vários procedimentos administrativos interligados, conectos. Portanto, esta era a primeira nota que eu gostaria de deixar relativamente às modalidades de conferência procedimental. Quando a conferência procedimental diz respeito a um único procedimento, o que nós assistimos aqui é o seguinte, as diversas competências administrativas, que, à luz da lei, tinham que ser exercidas de modo espaçado, em termos procedimentais e até em termos temporais, mas são objeto de uma operação de concentração procedimental. No contexto daquele procedimento, de um único procedimento. Já no caso da conferência procedimental, por relação a vários procedimentos interligados, do que se trata é da realização de uma fase comum, de uma fase unitária aos vários procedimentos administrativos envolvidos. A fase deliberativa, a fase decisória, em sentido estrito. Essa fase ocorre em termos concentrados, por relação a todos os procedimentos que estiverem em causa. Independentemente disso, da questão de saber se a conferência ocorre, no seio de um único procedimento ou de vários procedimentos conexos, o legislador, agora já no número 3 deste artigo 77, diz-nos que a conferência procedimental pode ser uma conferência deliberativa ou uma conferência de coordenação. Temos que ter algum cuidado quando olhamos para esta terminologia, porque a primeira tentação podia passar por dizer bom, então só na conferência deliberativa é que há a tomada de decisões administrativas. Não é assim. A conferência de coordenação também assume uma natureza deliberativa. Na conferência deliberativa, a doutrina italiana, na Itália é o país onde esta matéria está mais desenvolvida e tem mais de 25 anos de tratamento legislativo, doutrinal e prática. A doutrina italiana chama-lhe conferência decisória. Bom, o que nós assistimos aqui nesta conferência deliberativa é o exercício conjunto de competências decisórias. Exercício conjunto esse que se corporiza na prática de um único ato, um ato administrativo complexo. Portanto, verifica-se aquilo que podemos falar de um fenómeno de integração, de união, de exercício de competências decisórias dos vários órgãos participantes, sendo expressão de um fenómeno de centralização procedimental decisória. E para além dessa unificação, dessa centralização, há também um efeito substitutivo. Porque a prática de vários atos administrativos, de várias decisões, dá lugar à prática de um único ato, o tal ato complexo, que substitui todos esses atos administrativos, que não fosse a conferência procedimental, teriam que ser praticados de modo individualizado. Na conferência de coordenação, o caristisório mantém-se, mas o que se assiste nas conferências de coordenação é a um exercício desse mesmo leque de competências, de modo próprio, de modo individualizado, por cada um dos órgãos participantes naquela conferência, mas no contexto daquela conferência. Portanto, há aqui, se quiserem, um exercício simultâneo, um exercício contextual das diversas competências, embora essas competências mantenham a sua autonomia, o que não sucede na conferência deliberativa. A verdade é que, quer no contexto das conferências deliberativas, quer no contexto das conferências de coordenação, o fito é o mesmo, 77 nº 1, agora sim, voltamos ao 77 nº 1, promover a celeridade, a eficácia e a economicidade da atividade administrativa, ou seja, estamos perante um instrumento de promoção da boa administração. Quanto à instituição das conferências procedimentais, artigo 78, quanto a esta matéria, tentando ser o mais sintético possível, o que eu gostaria de realçar é o seguinte, não existe um modo, um meio unitário de instituição de conferências procedimentais. Portanto, há um conjunto bastante diversificado de meios de instituição de conferências procedimentais. Essa parece uma principal nota a retirar do 78 nº 1 e nº 2. O legislador perceitua que, no que se refere às conferências de coordenação, elas podem ser instituídas por mero acordo dos órgãos envolvidos. E, nas demais situações, a lei prevê três meios de instituição de conferências procedimentais. A própria lei, lei especial, naturalmente, regulamentos administrativos e contratos interadministrativos. Portanto, 78 nº 1, segunda parte. No contexto da administração direta e indireta do Estado, no 78 nº 2, o legislador também não deixou de preceituar a possibilidade destas conferências serem instituídas por meio de portaria ministerial. Portanto, como disse, estamos aqui perante um conjunto bastante diversificado, de meios de instituição de conferências procedimentais, e, de facto, estes mecanismos são decisivos. As conferências procedimentais só ganharam vida, para além daquilo que está aqui no Código, só ganharam vida prática, se houver este meio de instituição das mesmas. Importante, no contexto deste 78, é também o nº 3. Este ato institutivo das conferências procedimentais deve, no fundo, cumprir um conjunto de funções. E funções muito relevantes para que, de facto, a conferência funcione. Deve, desde logo, o 78 nº 3, a linha A, determinar o órgão com competência para a convocar e presidir. E isso parece, todos, parece que estamos no contexto de um órgão colegial, com uma presidência da própria conferência. Não é assim. Nós não temos tempo hoje para desenvolver esse tema. Depois, se houver alguma pergunta, podemos falar um bocadinho sobre isso. mas as conferências procedimentais não são órgãos. Não são órgãos, nem são órgãos colegiais. São procedimentos administrativos. São procedimentos enxertados em outros procedimentos administrativos. São subprocedimentos, se quiserem. Aliás, o professor Servo Correia diz isso claramente num estudo recente, publicado num estudo em homenagem. Portanto, são procedimentos administrativos enxertados noutros procedimentos. Não estamos perante órgãos, nem muito menos órgãos colegiais. Para além do estabelecimento desse órgão, com competência para convocar e presidir as conferências, deve promover esse acto institutivo uma vinculação dos órgãos participantes a cumprir os deveres legalmente previstos. Desde logo, o dever de participar na própria conferência, naturalmente. Dever esse que se encontra preceituado no 79, número 5. Deve este acto institutivo autorizar a delegação dos poderes necessários ao funcionamento das próprias conferências. E, especificamente, quanto às conferências deliberativas, também o acto institutivo deve atribuir aos órgãos participantes os poderes necessários à prática da tal decisão complexa e substitutiva dos diversos atos que teriam que ser isoladamente praticados. Várias questões podiam ser aqui analisadas quanto a esta matéria, desde logo, quanto à determinação do órgão para presidir as conferências, questões muito interessantes em termos práticos, saber se este órgão pode ser um órgão não participante, não é um terceiro órgão, alheio à dinâmica procedimental em causa, nos comentários ou no CPE eu defendo que não, seria estranho, não é, que um órgão alheio a essa dinâmica pudesse participar e ter um papel tão relevante no contexto da mesma, já para não falar de alguma sensibilidade administrativa, que isso seguramente acarreteria. também poderíamos refletir sobre a questão de saber se este órgão com competência para a convocatória e para a presidência tem um dever de distribuir um projeto de trabalho, não é, que é algo que sucede claramente em Itália, a nossa lei não refere expressamente essa obrigação, o que não, o que não, o que não tem como consequência que este órgão esteja impedido de o fazer, eu diria aliás que o deve fazer para o bom andamento dos trabalhos, não tem esse dever, mas é desejável que com uma liabilidade seja disponibilizado aos demais órgãos um projeto de trabalho. Quanto à realização propriamente dita da Conferência Procedimental artigo 79, ela é convocada relativamente a uma situação concreta e quem é que tem iniciativa? Bom, diz-nos a lei, tem iniciativa o órgão estabelecido no ato institutivo ou os próprios interessados na relação jurídica procedimental. Portanto, há aqui uma dupla iniciativa. Relevante relativamente a este pedido dos interessados, o 79, número 2, que no fundo consagram um dever, uma obrigação de convocatória da Conferência Procedimental quando os interessados têm este impulso de convocatória no prazo de 15 dias. Também podíamos refletir o que é que sucede quando, apesar de ter havido este impulso dos interessados, a Conferência Procedimental não é efetivamente convocada. Há naturalmente uma solução processual para isso e a solução passa, ao meu ver, pela ação iniciativa de prática de ato devido, mas, como é bom de ver, não é uma solução satisfatória. O tempo que iria demorar a haver uma decisão judicial, atento à crónica morosidade do sistema de justiça público português, não levaria a que deixasse de ter qualquer interesse ou recurso a esse meio processual. Agora, esse meio existe e pode ser mobilizado em casos mais delicados, digamos assim. 79, número 3, estabelece um prazo mínimo de convocatória, lá está, parece sempre que estamos no contexto de funcionamento de órgãos, não é? um dever, esta convocatória deve ocorrer com um prazo mínimo de 5 dias em relação à data pretendida para a realização da conferência ou pelo menos da primeira sessão da conferência, estas conferências, a lei não é clara a esse propósito, mas é óbvio que pode haver várias sessões da própria conferência, aliás, a existência de uma fase de audiência dos interessados é prova disso mesmo. Outra das novidades a meu ver de saudar é a possibilidade destas conferências poderem ocorrer por videoconferência, 79, número 4. No 79, número 5, é estabelecido o tal dever de participação dos órgãos convocados e conexo com esse dever, o número 6 deste mesmo 79 é extremamente relevante, não é? Porque este número 6 perceitua que a ausência de um órgão regularmente convocado não obsta ao funcionamento da conferência. Mas diz mais e diz mais e a meu ver bem porque no anteprojeto não era esta a solução e se o julgador não tivesse mudado de opinião este mecanismo podia pura e simplesmente tornar-se inoperacional e este número 6 vem tentar evitar isso mesmo porque o julgador estabelece que os órgãos que tenham faltado à conferência procedimental deliberativa estamos a falar apenas das conferências deliberativas esses órgãos faltosos nada têm a opor ao deferimento do pedido não esta é a regra só não será assim se invocarem justo impedimento no prazo de 8 dias invocarem e provarem esse justo impedimento naturalmente não basta não basta invocar portanto no silêncio do órgão por faltar e não só por faltar não podemos descartar situações em que o órgão está presente mas por qualquer razão não quer exprimir a sua posição em casos desse tipo em casos de silêncio deve prevalecer este valor positivo se havia dúvidas quanto à possibilidade de participarem nestas conferências órgãos titulares de competência consultiva elas deixam de existir quando temos em mente o 79 nº 7 portanto claramente que esses órgãos titulares de mera competência consultiva podem participar nestas conferências devem exprimir o sentido da sua decisão oralmente e têm um prazo de 8 dias para junção do suporte documental escrito por via do nº 8 deste mesmo artigo 79 os interessados podem ser convocados para participar nestas nestas sessões o jogador diz não têm direito de voto naturalmente não têm direito de voto não são titulares de qualquer competência não era preciso dizê-lo mas o jogador diz mas deixa na administração o poder de decidir convocar ou não estes interessados tendo em conta a necessidade da sua intervenção para a boa decisão para a boa decisão administrativa o jogador porventura podia ter ido mais longe eu diria que nos casos em que os interessados estão na base os interessados expuletam o próprio funcionamento da conferência bom nesses casos o interessado devia ter o direito a estar presente independentemente do juízo que a administração faça esse propósito mas não é essa a solução legalmente consagrada artigo 80 bom não há dúvidas estamos esperando conferências que visam a tomada de decisões administrativas e se é assim a diligência o íter da audiência dos interessados não pode ser afastado essa audiência dos interessados deve ser exercida oralmente em sessão onde estão os órgãos participantes o jogador diz em sessão no qual estejam presentes todos os órgãos participantes temos que ter algum cuidado na leitura e na aplicação deste certo normativo eu diria em sessão no qual estejam presentes todos os órgãos regularmente convocados e que apareçam esse tem que ser lido e interpretado de modo hábil e no contexto da conferência de coordenação em simultâneo quanto às várias decisões a adotar também aqui o legislador diz que apesar desta audiência ser exercida de modo oral os interessados podem apresentar alegações escritas utiliza-se aqui uma expressão processual alegações escritas mas alegações que são apresentadas no contexto de um procedimento administrativo não deixa de ser curioso como o direito processual comunica com o direito substantivo poderia-se dizer uma exposição uma pronúncia o termo pronúncia é o termo utilizado nesta sede aqui o legislador afastou-se do mesmo portanto apresentam-se as alegações e aqui colocam-se dúvidas de saber que alegações são estas pode no fundo o interessado oralmente dizer uma coisa e depois nas alegações dizer outra ou editar argumentos eu tenho muitas dúvidas que possa ser assim porque se assim for a administração depois fica numa posição muito difícil no fundo estaríamos a atribuir ao interessado uma dupla um duplo direito de audiência com um dever depois de de ponderar os argumentos expostos oralmente e também por escrito portanto eu tendo a fazer uma leitura restritiva destas alegações são umas alegações que têm que ser apresentadas contemporaneamente portanto no próprio ato na própria sessão onde a audiência for feita oralmente e tem que haver um casamento um casamento perfeito se é que ainda há casamentos perfeitos entre aquilo que é dito oralmente e aquilo que é dito no papel portanto sou pena da administração de facto ficar numa posição algo complicada também aqui entre o momento em que a administração disponibilize um projeto de decisão e o momento da realização da sessão da audiência dos interessados tem que mediar 10 dias úteis é o que resulta da remissão do 80 nº 2 para o artigo 122 quanto à audiência pública o jogador foi muito parco só estabelece que nos procedimentos em que ela seja obrigatória a realização dessa audiência na pendência da conferência suspende o prazo para a conclusão da mesma artigo 80 nº 3 quanto à conclusão da conferência procedimental bom 81 nº 1 estabelece um prazo para a realização desta conferência um prazo um prazo para este procedimento para este procedimento enxertado no contexto de outros procedimentos prazo de 60 dias que pode ser prorrogado por mais 30 sempre dias úteis naturalmente de acordo com as regras gerais e reparem na particularidade 81 nº 1 segunda parte e no seu decurso ou seja no decurso da conferência suspende-se os prazos para a conclusão dos procedimentos nos quais deveriam ser praticados os vários atos envolvidos então há aqui uma suspensão dos prazos previstos para os procedimentos de base e como sabem hoje o próprio código estabelece e vem de modo muito claro um prazo geral do procedimento administrativo e com consequências para o seu incumprimento de modo muito nítidas é verdade que portanto há aqui reparem a ideia de a conferência procedimental com substância no fundo um intervalo nos tais procedimentos de base um intervalo que podemos chamar de intervalo procedimental este prazo já houve e eu concordo é talvez muito longo é algo longo este prazo do 81 nº 1 mas é o que temos e eu tenho algumas dúvidas que de facto sejam mais indicado precisamente atendendo ao fito da eficiência da economicidade e da celeridade da atividade administrativa que a própria figura visa atingir mas enfim mas é o prazo que temos quanto ao 81 nº 2 o lejeuador estabelece aqui as formas de términos desta conferência procedimental em rigor o lejeuador não foi cuidadoso porque uns artigos antes estabelece outra forma também de cessação desta conferência na linha A diz-nos com a prática do ato ou dos atos que visa praticar que visa preparar e na linha B do nº 2 de 81 a conferência também finda no termo do prazo sem que o ato ou os atos que visa preparar tenham sido praticados este propósito também como modo de términos desta conferência procedimental também releva o 77 nº 4 ou seja por via do 77 nº 4 as conferências procedimentais também podem terminar com a celebração de um contrato e não com a prática de um ato nas situações em que não existe a incompatibilidade estrutural entre as duas formas mais uma vez aqui alguma proximidade com o funcionamento dos órgãos ecologiais o 81 nº 3 diz que a conferência tem que ganhar corpo numa ata tem que ser elaborada uma ata com toda a tramitação com o registro de toda a tramitação com a fundamentação das decisões tomadas e dos restantes atos nela automaticamente praticados por cada órgão participante portanto é isso que resulta deste 81 nº 3 nos demais números deste artigo 81 em termos gerais e para finalizar eu diria que o que nós verificamos nestes números são soluções normativas que estão preocupadas em não desperdiçar o trabalho da conferência procedimental mesmo quando a conferência não termina nos termos em que idealmente devia terminar o jogador preocupa sem não desperdiçar esse trabalho administrativo e é isso que resulta destes diversos números e era isto que eu tinha para vos dizer obrigado pela vossa atenção e é isso mais grande